Vamos te arrepender Cantando e sambando no asfalto Ai, mundo que ti! Tamo junto, tio! Só tem que acalmar Quero, quero Comi você do militar Cantando e sambando no asfalto Cuidar de ser Deixar-te, pode Vá no ar, suado Vá no ar, suado Você ouvirá meu oito A CIDADE NO BRASIL 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 Bola e um povo querido bis, ainda é tempo pra viver. O carão da lua chameia, bandeira, nos braços, eu chamo de sangue, eu sempre vou. Cheira a baralho, mas eu não quero o amor. A boca, a baralho, a baralho, a baralho, a baralho. Mas eu não sei, essa pista, a perfeição vai se guardar. Inscreva-se no canal Amém. Amém. Amém.